É hoje, Timão joga fora de casa, contra o São Bernardo, pela terceira rodada do Paulistão, às 20h, com transmissão da TNT e HBO Max. No ano passado, Corinthians acabou perdendo de 2x0, com o comando de Fernando Lázaro. Vamos rever como foi o último confronto entre Corinthians e São Bernardo. Os melhores momentos desta partida revejam os gols. Rodrigo Souza, a bola acabou batendo nele. O toque dentro da área vai sobrar pro Rodrigo! Defesa no Cássio... Vamos tentar assustar o Corinthians nesse início. Vamos ver de novo, ó. E o Juliano um pouco mais solto. Opa, penalti! De final autorizado lá vem Vitinho! Gol! São Bernardo! Gol! Pro zagueirão Helder, vai levantar pra área, João Carlos, na trave! O Duqueiroz ficou pedindo essa bola lá dentro da área, o levantamento é pra ele! Fica pro Alex Alves, faltou um pouquinho pro Duqueiroz alcançar. Olha, então, hoje nós vamos falar de uma história. Vamos ver o Roger Guedes pro chute! Direto pra fora! Uma história! Negócio é só pro Watson, ele vai na linha de fundo, cruzamento, passou por todo mundo e vai saindo! O golmeiro fechava na pequena área, numa boa chegada do Timão! Wagner na cobrança do escanteio, levantou, olha o toque! Alex Alves! Mais seis! Voa a pontinha dos dedos! Voa pra salvar o São Bernardo! Bola do Christian na linha de fundo, chegou a next game na lua do cruzamento, João Carlos! Gol! Adson caído, o árbitro deu só escanteio! Lázaro pede par e chama ao mesmo tempo Fausto Vera, Fábio Santos e Paulinho. Bom, é lance pra dar uma olhadinha, hein, formiga! Tão vou vendo aqui... Magnê, cruzamento, Paulinho ajeitou, bateu! Na trave! E foi bem pertinho de você aí, Douglas, o Paulinho prepara, solta o tom, dedo no travessão! O bolo tem isso como característica, né? Do outro lado, o Roger Guedes, o tapa pelo alto, devolução pro Roger Guedes, pintou! Salva a defesa da pequena área! Devolução de cabeça do Júnior Moraes, o Roger Guedes tentando e o Rafael Vaz foi quem tirou essa bola, né? Qual o seu ponto para o jogo de hoje? Deixe nos comentários e não deixe de inscrever-se em nosso canal!